Ae, no interior pra savela de SP Esse é o meu mano BVA Mais um mandelão bolado, porra Eu não vou escolher entre a loira ou a morena Isso daí é maldade demais Eu não vou escolher entre a loira ou a morena Isso daí é maldade demais Tá, tá, tá aí o significado de tanto faz Tanto faz Tá, tá aí o significado de tanto faz Tanto faz Tá aí o significado de tanto faz Tanto faz Tá, tá aí o significado de tanto faz Tanto faz Tá aí o significado de tanto faz Eta Laís, ainda não superou o nóião da quebrada Eta Letícia, ainda não superou o nóião da quebrada É só meter que passa Tó foder que passa Esse é o antidepressivo Do moleque da quebrada É só meter que passa Tó foder que passa Esse é o antidepressivo, o moleque tá quebrada É só meter que passa, pra fuder que passa Esse é o antidepressivo, o moleque tá quebrada Quer não pele a pele que ela pede, bota com o dedo na boca, ele pede mais Hoje cê recebe o meu leite, moço rosa na minha rola pra frente pra trás Quer não pele a pele que ela pede, bota com o dedo na boca, ele pede mais Hoje cê recebe o meu leite, moço rosa na minha rola pra trás Eu não vou escolher entre a loira ou a morena, isso daí é maldade demais Tá aí o significado de tanto faz, tanto faz Tá aí o significado de tanto faz, tanto faz Tá aí o significado de tanto faz, tanto faz Tá aí o significado de tanto faz, tanto faz Tá aí o significado de tanto faz Beep, 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 Obrigado.